Olá amigos da TV do Povo, continuando essa visita nossa aqui a capital financeira do país, na Igreja Universal, nós vamos mostrar muito mais sobre esse mega evento que aconteceu dos 40 anos da Igreja Universal no Brasil, do Brasil para o mundo, no Templo de Salomão, que você já está vendo imagens, nós estamos aqui na Rua Coimbra, aí você pensa assim, poxa, estamos na Igreja Universal, e aí o evento, enfim, é tudo caro, na Nina não, tem um sabor mineiro, você de Minas Gerais, você do sul do país, você dos quatro cantos, de leste a oeste, norte e sul do Brasil, que vem aqui em São Paulo, bem próximo ao quarteirão do Templo de Salomão da Igreja Universal, você encontra um restaurante familiar. É isto mesmo, Rua Coimbra, 553, próximo ao Templo de Salomão, aqui no bairro Brás, onde tem a feirinha da madrugada, então você quer almoçar com preço bastante agradável e comida higiênica, escuta e veja só as opções que você tem para se alimentar. Quer almoçar e fazer o seu jantar, enfim, quer comer? Comida? É aqui, olha, escuta só, filé de frango, chuleta, peixe ao molho de camarão, feijoada, humm, macarrão, tudo isso e muito mais. Agora você quer fazer um lanche rápido, de manhã, de novo almoço, à tarde, enfim, o lanche é aqui também, Judimar Lanches é o lugar. Tem misto quente, tanto quente quanto frio, tem Bauru Rapaz. Quando eu venho aqui em São Paulo, no Brás, na feira da madrugada ou no Templo de Salomão, eu não posso deixar de comer o Bauru aqui do Judimar Lanches. Tem mais? Tem os famosos hambúrgueres, x-salada, x-frango, x-bacon, x-ovo. E o mais importante de tudo isso, aqui no Judimar Lanches, você tem alimentos saudáveis e nutritivos e fabricados a vapor. Ou seja, o alimento tem qualidade e preserva os nutrientes originais. Se você procura refeições saudáveis, é aqui no Judimar Lanches, na Rua Coimbra 553. E para falar mais um pouco sobre isso, em ambiente familiar, quem vai falar para nós é o senhor Marcos, que é proprietário já que há 38 anos, esse estabelecimento já existe há 40 anos, né, senhor Marcos? Mais de 40, daí para lá, viu? Que é, nós está aqui dia das 6 da manhã, às 10 da noite, para atender a todo o público. Tem jantar também à noite? Tem, tem sim. Eu pensei que só tinha lanche e almoço, tem jantar. Não, tem jantar, até às 10 horas da noite, 10 e meia, pode vir que está completo o bifeiro. E o grande detalhe, senhor Marcos, é Judimar Lanches, porque é da sua esposa, e o senhor juntou os nomes, como é que é o nome dela? Tudo em família, é Judite e Marcos, aí fez a dupla, Judi e Judimar Lanches. Judimar Lanches, então, ou seja, aqui bem próximo à Igreja Universal, Templo de Salomão, e as pessoas que vêm aqui, que quiserem almoçar com um preço bem conto, e qualidade, os mineiros, comida mineira é aqui, né? É tudo que tem aqui, tem feijoada, tem filé de frango, tem calabresa, tem tudo, tudo, tudo. O senhor é de São Paulo mesmo ou o senhor é de outros? Rio Grande do Norte. Ah, estou pensando... Dois anos em São Paulo. Estou escutando, estou percebendo o sotaque do senhor, bem nordestino, então o pessoal que vem do Nordeste fazer compras no Brás, não é só no Templo de Salomão, na Igreja Universal, mas que vier aqui no Brás fazer as compras, vem aqui que a comida... Pode vir aqui que é garantido. Aqui não tem erro. Fica-se à vontade. Se quiser passar o telefone, qual que é o telefone aqui mesmo, quiser ligar? O telefone daqui é 2796-76-11. Lembrando que o DDD é 011. 011. 2796-76-11. 2796-76-11. Está certo, senhor Marcos. Obrigado, parabéns, gostei muito. Eu vou vir com a minha família mais vezes e toda vez que eu falo com você de casa, toda vez que eu venho aqui em São Paulo, não posso deixar de comer aquele pingado, né, senhor Marcos? É, aquele pingado, tomar aquele café com leite, aquele pãozinho na chapa, pão de queijo, coxinha, quibe, bauru, tem tudo. Hum, esse bauru, me dá água na boca toda vez que eu vejo. Dá a impressão que não quer nem almoçar, só comer o bauru, né? Muito bom, muito bom. Então, trabalhamos direto com o Mineirão, pão de queijo de qualidade. Tá certo. Obrigado, senhor Marcos, obrigado a todos. Deixe seu like, sua inscrição é youtube.com.br A TV do Povo, comente e não se esqueça de ligar para o senhor Marcos, e a esposa dele, para reservar sua mesa, porque com certeza você vai melhor, comer o melhor da comida mineira, nordestina e cozido a vapor, hein? A vapor, comida saudável, comida que não tem contato com água, é só no vapor. Só no vapor. Só no vapor, não, 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 não pega água, nada, 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 nada. Põe Maria, essas panelas cook, ela não deixa a água penetrar, é só o vapor que cozinha os alimentos, entendeu? Fica muito bom. Show, show. Obrigado, pessoal. Hum, vou almoçar, já passei da hora de almoçar. Ana Maria Braga, põe a receita do senhor Marcos, lá do Jú de Malanchas, hein? Daqui da rua Coimbra 553, no Braz, certo? Vamos comer com a mão esquerda? Só para em homenagem a minha mãe, que é canhota. Vamos comer com a mão esquerda para homenagear a minha mãezinha. Senhor Marcos, o que é isso? A feijoada também feita no vapor, não é isso? É, no vapor. Feijoada também? A feijoada não, só a couve e é feita no vapor. Hum, não é aquela coisa salgada não, hein? Não, não, não foi salão. Hum, pode sentir o sabor dele. Deixa eu comer, tá? Depois a gente conversa mais. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.